Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante paraguaio que tem negociações avançadas para reforçar o Coritiba Estamos falando de Hernan Pérez, 33 anos de idade que estava jogando lá no Qatar e chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa última temporada Mapas de movimentação, histórico na carreira, raio-x completo das finalizações E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever no canal, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional além de você encontrar as melhores, cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB Sem clichê tem o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do Paraguaio na tela Vamos lá pessoal, número de Hernan Pérez na última temporada, temporada 21-22 do calendário Lá no Qatar é igual o da Europa, então foi a temporada passada que terminou na metade de 2022 Vamos nessa Lembrando que ele tem 33 anos de idade, 1,80m, estava jogando pelo Al-Arli de Doha Tem um monte de Al-Arli lá no Oriente Médio, isso é o de Doha do Qatar, tá bom? 7 partidas, 3 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, 5 passes para a finalização 11 arremates com 27% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola 14 vezes a cada 90 minutos Sim, atacantes costumam perder muito a posse de bola, mesmo as 14 É um pouco alto até mesmo para um jogador de frente Acertou 73% dos passes que tentou, sofreu 4 faltas, tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Hernan Pérez na última temporada Galera, coxa branca já sabe, né? Conta para mim nos comentários o que vocês acharam do rendimento dele nessa temporada Claro que eu vou trazer muito mais informações, vou dar a minha opinião que promete nesse vídeo Mas como sempre eu falo para vocês lá na Centauro, galera Não vamos esquecer do nosso cupom, o FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro tem, por exemplo, os novos uniformes do Coritiba Tem boné, mochila, um monte de coisa legal licenciada do coxa Que você pode comprar com desconto usando o nosso cupom E o link está na descrição do vídeo para você aproveitar, tá bom? Voltando para o Pérez, desculpem pessoal Na temporada passada, 21, 22 Assim, é bem claro, né? Pelo quadrinho, essa fica fácil a gente perceber que ele não teve uma boa jornada Na temporada passada Primeiro que ele deixa a equipe antes do término da temporada Desde o final de 2021 Ele não entra em campo, então vai para um longo tempo De inatividade, por mais que tenha até participado da seleção paraguaia Ao longo desse período, 21, 22 Ele não estava em boa fase técnica, não Sete partidas, várias vindo do banco de reservas Mesmo jogando lá no Catar, no mundo álibi, como a gente chama, nenhum gol Nenhuma assistência definitivamente não chega bem Para reforçar o Coritiba, tanto na parte técnica quanto física Já vamos aí para quase oito meses de inatividade Para o Hernan Pérez E o Coritiba está precisando tanto quanto rapidamente Que o cara chegue para performar Então nessa parte aí a gente fica sempre ocupado Como ele pode render, quanto tempo ele vai demorar para render Pelo Coritiba, tá bom? Em relação ao posicionamento Pessoal, acredito que muitas pessoas não conheçam o futebol Do Hernan Pérez É um atacante de lado de campo, segundo atacante, centroavante Pode jogar em todas no campo ofensivo Afinal de contas, como ele se movimenta no gramado? A resposta, você já sabe, né? Vem para a tela para a gente poder conferir juntos Com mapas de movimentação Mapas de calor do Hernan Pérez Nas duas temporadas anteriores Na temporada 20-21, anterior a 21-22 E a temporada 19-20, quando ele teve mais minutagem A gente consegue perceber um pouco mais E nos dois mapas, galera, a gente fica até com um pouco de dificuldade De matar a movimentação do jogador Como eu não fiquei só no mapa de movimentação Eu vi já a performance De Hernan Pérez Eu tento explicar para vocês Na temporada 19-20, ele foi mais um atacante de lado de campo Mesmo Algumas vezes chegou a jogar até por dentro No comando do ataque Mas ele fez mais, às vezes, de um ponta Tanto pelo lado direito Quanto pelo lado esquerdo Ele é destro Tá bom, pessoal? Para quem não sabe Na temporada 20-21, ele também fez às vezes de ponta Você consegue ver como está tudo movimentado No campo UFC Mas ele foi mais vezes segundo atacante Falso 9 Jogou muitas vezes por dentro Mas sempre com muita movimentação Ele gosta muito de receber a bola Pelos lados do campo Trazer para dentro Ou então para a linha de fundo Chutar para o gol O negócio dele é chutar para o gol Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor Isso aí Mas ele chega a princípio Pelo que eu tenho visto do elenco do Coritiba Vai chegar para jogar pelo lado Ou vai ser uma opção de segundo atacante Um cara de mobilidade por dentro Ou então Um ponta de velocidade Eu não acredito Que ele esteja chegando pelo atual elenco Coxa Branca Para ser um centroavante Da equipe Já tem muita peça Para jogar ali Mas ele é um cara versátil Oferece mobilidade Pode jogar pelos lados Por dentro também Por mais que tenha 1,80m Tem um cara leve Que tem mesmo com 33 anos de idade Boa velocidade ainda Tá bom? Falei da questão das finalizações Que ele gosta muito De chutar para o gol E vai ser surpreendente Isso agora eu até chamo na tela Para a gente poder entender Juntos isso aí Que é o mapa de finalizações Do Hernan Pérez Pessoal Na temporada anterior Tá? Na temporada 20 e 21 Porque ele chutou muito mais vezes A gente consegue entender um pouco isso E reparem Ele gosta de chutar De qualquer lugar do campo Reparem como tem muitas finalizações De muito longe Chega a ser até um pouco irritante Essa característica dele Eu por exemplo Não gosto muito disso Eu ao longo da Temporada 20 e 21 A gente fiquei uns 3 chutes Assim pelo menos Da região entre o meio campo E a intermediária Pelas minhas contas São 20 chutes Dentro dos 55 Que ele deu Na temporada 20 e 21 De fora da área Alguns de muito longe Então vocês conseguem perceber Aquilo que eu falei É um cara que se mexe muito Pelo campo E não fica finalizando Só de dentro da área Mostra aquela característica De muita movimentação E muita vontade De querer chutar a bola no gol E a maioria dos arremates Não levaram muito perigo não Ao gol do adversário Então gosta muito De chutar de longe Mas precisa calibrar o pé Porque não deu muito certo Na temporada 20 e 21 E muito menos Na 21 e 22 Tá bom? Em relação a essa questão Da finalização Pra te arrematar Essa característica do jogador E também essa fase mais recente Da sua carreira Lá no Twitter No Telegram Aquilo que vocês gostam Quer ver compilado em vídeo Lances do atleta Eu separei na temporada 20 e 21 Também todas as boas chances De gol que ele teve Na temporada A gente viu que foi um monte de chutes De longe pra caramba Mas também tiveram finalizações De dentro da área Finalizações Onde a chance de gol Era bem clara Pra ele marcar Será que ele teve um bom aproveitamento? Teve muitas chances? Marcou 5 gols Na temporada passada Mas desperdiçou Muitas chances? Twitter, Telegram Vocês vão poder ver o compilado em vídeo E já começar a conhecer um pouco mais A característica do jogador Tá bom? Beleza Vimos agora tudo Na temporada 20 e 21 21 e 22 Do jogador Mas ano passado recente Teve um jogador no futebol europeu Recentemente Será que estava tendo Um bom número de gols E de assistências? Chamo na tela Pra gente ver também Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Hernán Pérez Como profissional Vamos lá Temporada 17 e 18 Pelo Alavés Da Espanha 17 jogos 7 como titular 100 gols 100 assistências Temporada 18 e 19 Se transfere pro Espanhol Também da Espanha 21 jogos 11 como titular 2 gols marcados 2 assistências E começa Sua trajetória lá no Catar Pelo Al Arli 21 jogos Na temporada 19 e 20 20 deles como titular 4 gols marcados 3 assistências Vem a temporada 20 e 21 18 jogos Todos como titular 5 gols marcados E 3 assistências Então reta final na Espanha Jogando muito pouco Sem conseguir performar Em alto nível Isso há 4, 5 anos atrás E na sua trajetória Lá no mundo O Árbio não chegou Assim um desastre Completo Nas temporadas 19 e 20 E 20 e 21 Mas também assim Não foi um jogador Que fez muita diferença Lá no futebol do Catar Tanto que na última temporada O recorte mais recente 21 e 22 Já ficou mais vezes No banco de reservas Do que iniciando Como titular Então não dá pra dizer Que ele chega em uma grande fase Puxando pra mais tempo Pra trás Pra reforçar o Coritiba Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação inesperada Renan Pérez Reforçando o coxa Bem galera Tenho certeza que tem Dedo do Gustavo Mourinho Nessa contratação Jogador paraguaio Assim como o treinador Um cara que tem passagem Pela seleção principal Do Paraguai recente Jogou essa temporada Última agora Amistosa Nesse ciclo de Copa do Mundo Pelo Paraguai Mas eu não consigo Me animar não Com essa contratação Um jogador que tá muito tempo Sem conseguir brilhar Em alto nível Um cara que tá muito tempo Sem sequer entrar em campo Fazer jogo nenhum Nem bem nem mal Então tá sem ritmo de jogo Não tá com muito tempo Coritiba Pra poder flertar Com essa demora Por mais que a característica De ele até me agrade Um cara com velocidade Pode jogar pelo lado Pode jogar por dentro Me anima um pouco Eu gosto de jogador assim Mas Não vem de boa fase Desde lá do Catar Na Espanha Quando foi testada Em alto nível Também não conseguiu Jogar muito bem Essa característica De ficar chutando de longe É uma coisa que vocês vão ver Com certeza Ao longo do tempo Isso realmente irrita muito É muito chute longe Chute ruins Chuta de qualquer jeito Pra direita Pés queira A bola clareia um pouquinho Tá chutando a bola pro gol Então assim Isso não me agrada Essa característica Do jogador Bate falta Bate pênalti Talvez isso Ajude a aumentar um pouquinho Seus números aí Com a camisa do curso Mas sinceramente Vejo como uma aposta Tá bom Como jogador de seleção Então não vou dizer Que é uma condição horrorosa Mas é uma aposta Bem arriscada Na minha opinião Eu sinceramente Teria buscado um nome Um pouco mais certeiro No mercado Então pra sair de cima do muro Não gostei Não faria essa contratação Beleza? Falei a beça Agora quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Tá animado Desanimado Concorda Descorda de mim Conta pra gente Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na Bet Nacional Tentas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo Uhul